Oi gente, primeiro vídeo de 2023 e vamos começar em grande estilo fazendo uma carteira. E essa carteira eu queria muito fazer desse modelo parecido, só que eu sempre achava ela muito difícil de montar, muito difícil de modelar. Então eu cheguei nesse modelinho que é um pouco mais fácil e eu acho que fica com um resultado final muito legal, que é esse modelo aqui de carteira com zíper em cima bem fechadinho. Então aqui na parte interna dela eu fiz um bolsinho com zíper e um outro bolsinho aqui sozinho, mas como esse modelo aqui é bem básico, o que eu vou ensinar pra vocês hoje, você pode customizar da maneira que você preferir. Dá pra colocar um zíper na parte externa aqui ou até colocar um outro bolso, que eu acho que fica super legal também na frente dessa peça. E essa peça aqui foi feita em parceria com a loja Coisas da Teca, a gente tem cupom de desconto pra vocês usarem lá, vai estar aqui na descrição desse vídeo e se esse vídeo bater sem comentários, eu vou liberar o tamanho maior dessa carteira lá no meu Instagram. Eu vou fazer ela com o tamanho pra colocar o celular dentro, então se você gostou já comenta aqui embaixo e também me segue lá no Instagram porque eu vou liberar o molde por lá, tá bom? E agora, sem mais delongas, bora pro nosso passo a passo. Bom pessoal, pra nossa peça de hoje vai ter molde aqui na descrição do vídeo e no molde tem as medidas também, então se você não puder imprimir, você pode seguir as medidas que estão lá no molde. E a gente vai cortar da seguinte forma. Essa parte aqui, que é a lateral do nosso bolsinho, eu vou cortar quatro vezes no tecido e ele vai estar espelhado assim, ó, então você coloca o tecido virado direito com direito e corta duas vezes. A parte do corpinho da minha peça, que é o molde principal, eu cortei uma vez no tecido de forro e uma vez no dubla fácil, mas se você quiser usar uma entretela, aqui também vai funcionar. Eu acho bom usar um estruturador nessa parte de dentro também, porque fica mais fácil da gente costurar depois. Então aqui, eu cortei no formato do molde e coloquei o estruturador. A parte do meu bolso com zíper, eu também coloquei o dubla fácil e o bolsinho interno também, tá? Mas como eu falei, você pode usar uma entretela se você preferir. E aqui, a parte de fora da minha carteira, eu só coloquei o meu tecido na manta e deixei ele desse jeito, porque eu vou cortar ele só depois que eu terminar a parte interna. Eu acho que desse jeito fica bem mais fácil da gente costurar. E aqui eu também já tenho os meus dois zíperes, um eu vou usar no bolsinho interno da minha peça e o outro é pra parte externa da peça. Mas como eu falei, todas as medidas vão estar junto no arquivo do molde. Eu vou começar preparando os meus dois bolsos. Esse aqui, que é um bolsinho reto, eu vou simplesmente colocar ele virado, direito com direito, aqui com tecido. Na parte onde é o topo da minha peça, aqui a minha estampa não influencia muito, porque ela não tem direção. Mas se tu tiver direção, você vai considerar que o topo da sua peça, você vai costurar com a margem de 1cm e a parte aqui de baixo, você vai costurar com a margem de 0,5cm. Eu vou fazer isso porque eu quero dar um efeito de debrum na parte da frente do meu bolso. Mas se você quiser cortar direto do mesmo tamanho, você também pode, tá? Aí não vai ficar aparecendo. Aqui o meu forro é um pouquinho maior. Esse bolsinho aqui com o zíper, a gente vai costurar o nosso zíper nessa parte que é menorzinha, tá? Então, eu vou vir aqui, vou costurar primeiro. Passa uma costurinha de segurança, depois a gente vai sobrepor o tecido de forro. O tecido de forro, ele já tá cortado e o tecido do corpinho tá inteiro. Então, aqui, ó, costura o primeiro lado, depois você vai jogar essa parte aqui pra trás e vai encontrar o zíper lá do outro lado da sua peça. Conforme eu for fazendo ali na máquina, vai ficar um pouquinho mais claro. E aí, a gente também vai costurar os cantinhos aqui desse bolso com zíper. Então, eu vou colocar ele direito com direito e vou passar uma costura na parte de baixo e na parte de cima. E a margem da minha máquina é de 0,5cm. E se você estiver usando a máquina doméstica, eu sugiro que você faça essa margem também, só pra encaixar melhor no molde. E aí E aí Gente, agora que eu já costurei as duas partes aqui do meu zíper, eu vou fechar esse meu tecidinho de forro, vou deixar um buraquinho bem aqui no meio. E aí, depois que eu fizer isso, eu vou levar essas duas partes aqui lá pro ferro de passar pra ajeitar tudo certinho. Eu vou desvirar e passar no ferro. Aqui, então, desvirei e passei a minha peça ferro. E por isso que eu falei do forro maior, ó, porque eu queria dar esse efeito aqui na minha peça. Agora, eu vou passar um pês-pontinho aqui em cima só. E essas duas partes aqui, eu também passei, deixei bem retinha lá no ferro. E eu vou encaixar ela bem aqui, ó. A gente vai dobrar ao meio essa parte onde eu costurei o zíper. E a parte reta aqui dessa abinha, eu vou colocar junto com a lateral aqui desse meu bolsinho. Então, você pode marcar o centro lá, se você preferir. Aí, você encaixa ele aqui dentro. E aí, sim, a gente vai fechar aqui a lateral. Então, passa a costura reta ali, fechando. A outra abinha, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Encosta a parte reta na lateral e passa a costura pra fechar. Prontinho, tô com os meus dois bolsos aqui finalizados. Esse aqui, depois de desvirar, ele vai ficar desse jeito. Eu fui lá e fechei o forro dele com uma costura reta na máquina mesmo. E o outro bolsinho já tava pronto. Agora, eu vou pegar aquele meu tecido de forro e eu vou fazer o seguinte. Esse bolsinho reto, eu vou posicionar ele bem alinhadinho aqui com essa parte onde começa esse cantinho aqui da minha carteira. Então, você deixa ele retinho. Vai lá e passa uma costura aqui embaixo pra fechar e passa uma costura nas laterais. Aí, pra passar essa costura lateral, como esse meu bolso tá um pouquinho maior, eu gosto de ir aqui pelas costas, ó, da minha peça. Que eu acho que assim fica mais retinho, o bolso não corre risco de ficar dançando. E também é mais fácil da gente visualizar. E o nosso outro bolso, eu vou posicionar bem aqui, ó. Eu vou costurar essa parte aqui, ela faz uma curva, né? Então, eu vou colocar ela alinhada com a lateral aqui. Também usando como base essa quina aqui do cantinho. Então, passa uma costura pra fixar aqui e depois faz a mesma coisa com o outro lado aqui da nossa peça. Aí, depois que eu já tiver costurado essas duas laterais, eu vou passar uma costura fixando a parte de baixo aqui da minha bolsinha. Nesse meu tecido de forro. Então, ela vai ficar fechadinha, essa parte aqui de baixo da bolsinha. É, nessa parte da carteira, se você quiser montar um porta-cartões ao invés desse bolso reto aqui, também fica super legal. Aqui eu quis fazer ela de uma forma mais prática, então, eu fiz só um bolsinho reto. Gente, aqui eu fui lá e cortei o excesso do bolsinho, já costurei tudo do jeito que eu tinha comentado. Agora, eu vou pegar aquela parte exterior da minha peça e eu vou virar ela com o direito pra baixo, a minha parte aqui do forro com o direito pra cima. E por isso que eu falei que colocar um estruturador aqui nessa parte interna era muito mais fácil, exatamente na hora de costurar essa parte. Porque aí, ele já ficou com o formato do molde bem certinho. Agora, eu vou passar uma costura no contorno todo aqui dessa parte do meu forro. Gente, cortei todo o excesso do tecido aqui exterior e agora eu vou aplicar o meu viés antes de colocar o zíper, que eu acho que assim fica bem mais fácil. Então, o que eu vou fazer é dar uma dobradinha na pontinha aqui do meu viés, vou encaixar ele bem aonde tem esse L aqui da curva e vou costurar toda a volta. Pode ser uma costura bem na beiradinha mesmo, é só pra gente deixar o viés no lugar, porque depois na hora de fazer o acabamento vai ficar mais fácil. Eu vou fazer isso dos dois lados, tá? Então, repito a mesma coisa aqui do outro lado. Agora, eu vou fazer isso dos dois lados. Antes de costurar o meu zíper, eu vou fazer um pique aqui no centro da minha peça. Então, eu vou dobrar ela aqui no meio e vou marcar o meio, o centro aqui da parte de cima, dos dois lados também. Agora, eu vou costurar o meu zíper. A medida que eu deixei lá na apostila é do zíper já com o cursor, então, passa o cursor antes de cortar ele da medida certa. E eu vou pegar e vou colocar o meu zíper virado, direito com direito aqui com a parte externa, ó, desse jeitinho. Aí, agora, eu vou passar uma costura pra fixar esse meu zíper aqui, e essa costura precisa ter um centímetro de margem pra bater a medida certinho. E aí, depois, eu vou fazer o acabamento com um debrum de tecido. Ó, e assim ficou o acabamento aqui do meu zíper. Agora, eu vou repetir a mesma coisa do outro lado aqui da minha peça. Agora, que os dois lados aqui do meu zíper já estão presos, eu vou... Ó, e... Agora, que os dois lados aqui do meu zíper já estão presos, eu vou montar o restante da peça. Então, pra fazer isso, eu também fui lá e marquei o centro aqui do meu zíper, e eu vou encontrar ele com o centro aqui da parte do meu corpinho. Meu Deus! Então, ó, prendi aqui, e agora, eu vou prender as laterais também. Agora, que eu prendi esses três pontos, eu vou distribuir o restante do meu zíper no contorno aqui da minha carteira. Prendi a toda volta, e agora, eu vou costurar. E pra costurar, eu vou fazer aqui pelo lado, onde tem o meu viés. Porque aí, eu consigo me guiar por aquela dobrinha, sabe? A gente vai colocar a nossa agulha bem aqui, onde tem essa primeira dobrinha do nosso viés. Depois que eu prender todo o zíper, eu vou virar o viés pro outro lado, e vou rebater a costura. Aqui, gente, ó, eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês. O meu zíper acabou não pegando lá no cantinho. Então, você pode dar uma ajeitada, se quiser descosturar também esse pedacinho aqui, ó, pra poder encaixar o zíper certinho. Mas, na hora que eu rebater o viés, ele já vai encaixar aqui no canto. Agora, que eu já costurei essa primeira parte, eu vou repetir exatamente o mesmo processo aqui do outro lado. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então, esse é o resultado final da nossa peça. Eu gostei muito do resultado dela. Eu ainda acho que por dentro ela fica um pouquinho, é... Fica meio tortinho esse bolsinho aqui, ó, e isso me incomoda um pouco. Mas eu acho que, no geral, ficou um resultado legal. Se eu conseguir fazer ela de uma forma que fique mais retinho ainda aqui por dentro, eu volto e faço um update desse vídeo pra vocês. Se vocês tiverem alguma ideia também de como resolver esse probleminha, pode deixar aqui nos comentários. Ah, e também tem mais uma coisa. Se você quiser, dá pra fazer essa peça com o viés pelo lado de fora também. Eu acho que isso resolveria um pouco do problema dela ficar meio onduladinho aqui dentro, sabe? Então, dá pra fazer com o acabamento por fora. Mas eu queria que o zíper fosse assim, ó, no contorninho. Então, resolvi colocar o viés por dentro. Espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha um ano aí cheio de projetos super legais. Tchau e até a próxima!